Bem-vindas ao canal Lacinhos da Duda. Meu nome é Kátia Dourado e no vídeo de hoje a gente vai mostrar o passo a passo de um lindo vestido caipira para bebê modelo Nanda. Esse vestido a gente vai fazer usando pouco material e reaproveitando um bode que está ficando quase perdido. Peguei um bode tamanho P esse fofinho que já tem até um bico para estar ajudando a gente. Vou pegar o passa-maria, o bico de nylon. Essa passa-maria também que eu ouvi dizer que é esse nome, não sei, eu chamo de fita de florzinha. E a chita, você vai escolher o pano que você quiser. Pode ser chita, pode ser algodão, pode ser um tricoline. Então, aí é do seu gosto. Como é algo que eu vou usar só uma vez, gente, não precisa estar investido tanto em tecidos, né? Eu vou usar uma fita, separei essa, mas no final vocês vão ver que eu mudei de ideia, porque assim, a gente vai criando e vai vendo o que casa melhor, que fica melhor. Aqui, olha, eu marquei sete centímetros da altura aqui da coxinha e corto devagarzinho, porque é um tecido sanfonado. Então, você sabe que eu não tenho muita experiência na costura. Tô aqui com a ajuda da minha mãe. Tive essa sorte de ela estar aqui visitando a família e, claro, a gente aproveita, né? Então, minha mãe que vai costurar, eu só vou dar as coordenadas. Hoje, eu tô podre de chique. Então, minha mamãe vai me ajudar a fazer aqui esse vestidinho. Primeiro lugar, ela pegou essa barra na largura toda do tecido e já fez essa junção aqui, ó. Ela fechou a lateral e fez tipo um círculo. Dá pra me matar, que eu não tô falando as coisas direito. Aqui, eu vinco o tecido. Vou vincar de um lado e do outro. E agora, vai fazer a bainha. Olha a bainha como ficou perfeito, gente. A bainha... Pra poder a gente tá colocando os nossos acessórios, o que a gente quiser colocar de decoração. Como eu quero uma coisa bem slim, bem leve, eu coloquei só esse bico de nylon e vou botar essa florzinha aqui por cima pra ficar bem mimoso. Mas, você pode tá usando liga, cianinha. Aí, minha mãe, como é prática, já colocou os dois de vez, ó. O bico e esse passamaria de florzinha. Olha como tá ficando, como ficou super delicado. Super delicado mesmo. Olha a perfeição da costura. A mulher fera, eu já tenho avisado isso, né? Ela vai ficar fera comigo, mas eu falo mesmo. E aqui, ela vai franzir. Certo? Vai passar a costura e vai franzir. Agora, vamos trabalhar. Deixa eu ver se ela já franzia. Aqui, é tudo rápido. Ah, se fosse, assim, era bom demais, hein? Mas, quando a gente vai pegando a prática, olha, olha os botões desse bode que não foi feito por a gente. É uma coisa profissional. Tá vendo que tá torto? Tá vendo? Então, a gente tem que tá de olho no que a gente faz pra não ficar torto. Minha mãe já franziu aqui a saia. Tá toda franzida da largura do bode. Olha, da largura do bode. Certo? Ela franze e deixa o mesmo tamanho. Ó, vou medindo aqui pra ver se precisa franzir mais um pouco. Se você for fera na costura, vai ser super fácil. Se não for, procura alguém que costure pra você. Leve pra costureira. Né? Já tenho aqui só é uma dica, uma ideia, né? Pra você tá fazendo aí um mimo. Que coisa mais encantadora é um bebê vestida de caipirinha, né? Com rosto pintado e tudo mais. Vai ficar lindo demais. E aqui, ó, nessa parte, minha mãe vai fazer o corpo. E para ficar mais mimoso e bem slim, bem leve, a gente vai botar esse passa-maria. Pra poder fazer a trançagem da fita. Aqui, ela me pediu pra botar uns pinguinhos de caneta pra poder marcar o local. Que eu queria que fosse colocado esse passa-maria. Então, eu dei só umas pintinhas de caneta. Não tem problema nenhum. Que quando costurar, não vê. Olha, tá vendo? Só mesmo pra poder orientar, auxiliar na hora da costura, né? Pra não ficar torto. Então, aqui eu vejo a mesma tamanho, né? Na mesma distância. E vou fazer do outro lado também a mesma coisa. Vou marcar. Pra que fique os dois na mesma altura. Ó, meço nos dois lados. E tento ao máximo fazer igual. E ela vai costurar essas duas laterais aqui. E eu meço aqui com os dedos, ó. Três dedos de um lado. E três dedos do outro. Marcando, vai lhe dar uma segurança na hora da costura. Você pode também tá colando. Certo? Colando com cola de tecido. Mas sempre fique de olho, ó. Eu separei sete centímetros de cada lado. Pra ele ficar na mesma posição. Então, você pode tá marcando com caneta. Que não tem problema nenhum. Passa-fita, passa-maria vai ficar por cima, né? E aqui a gente vai fazer aquele cruzamento da fitinha. Que é pra poder dar um colorido maior aqui na frente desse bode. Pega os dois passa-maria e costura. Aí, já aqui já foi costurado, certo? Costurou. Olha. Minha mãe colocou, fez uma cavidadezinha e colocou as pontinhas do passa-maria. Pra poder ficar um acabamento perfeito. Olha pra isso aqui. Quem sabe é outro nível, né? Quem sabe, sabe. Não perde ajuda. Então, olha. Como esse biquinho também já ajudou. E aqui a gente vai unir agora a parte de cima e a parte de baixo. Olha, já costurou, colocou a parte do corpo na parte interna, ó. E a calcinha, ela botou por cima, costurou, fez o acabamento, deu um zigue-zague. Que a nossa máquina aqui é de zigue-zague. Uma máquina não é industrial, ela é caseira. Aqui eu fecho pra vocês verem como é que ficou fofinho. É um bode simples. Pode tá fazendo com um bodezinho estampado, de listinha, de poá, de bichinho. Aí vai da sua criatividade. Aqui só é uma inspiração. Né? Mostrando aqui pra vocês como é fácil de fazer. Foi rapidinho. Perdi a parte que eu fiz a enfiagem desse passa-maria. Mas não é fácil, vocês vão entender. Aqui no próximo vídeo, vocês vão ver que eu vou enfiar nessas argolinhas aqui que ficou pro lado de dentro. A gente vai fazer essa enfiagem, esse troca-troca. Eu pulei de três em três pra tá fazendo essa enfiagem da fitinha fina. Na manga, só pra dar um ar de elegância e de colorido, eu fiz um lacinho mesmo com essa fita zero. Gente, eu coloquei a fita bem fininha porque ela é muito bebê. Mas se a criança for maior, você pode tá aí explorando, né? Usando todos esses bicos, eliga, cianinha. Tanta coisa que a gente tem aí pra colocar nesse mundo aí do caipira. Fiz dois lacinhos na meia de seda. Que eu quero que fique tipo uma maria chiquinha. Ela é carequinha, ela é muito fofa. Vou ver se eu consigo fazer uma foto dela de caipira. Pra tá colocando lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Então já siga a gente, já fique ligado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer aí pra vender. Ou até pra sua bebê linda, pra sua filhada, pra sua sobrinha, pra sua netinha. E aqui vai pra uma pessoa muito especial. Que é pra filhinha da minha afilhada. Então eu vou ficando por aqui com essa fofurice. Beijos, até o próximo vídeo e tchau!